Bolsonaro, e graças a Deus estou feliz de ver essa notinha do GSI, vai se lascar, vai se lascar Celso de Melo, vai se lascar, não é à toa que você foi chamado de juiz de merda pelo Saulo Ramos, está lá no livro do Saulo Ramos, juiz de merda, e eu estou usando aqui da minha imunidade parlamentar para falar a verdade na sua cara, juiz de merda, é isso que você é, tá? Já devia estar aposentado, infelizmente com a PEC da Bengala você ainda está aí nos assombrando, no fim do ano, em novembro você sai, eu sou uma pessoa que tem lutado para revogar a PEC da Bengala, para pessoas como você ir embora para casa, entendeu? Porque você faz mal para o país, faz mal, eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas ouvi falar que você parece que casou com uma moça progressista, que depois que você casou com ela, depois que você casou com ela, você virou esquerdopata também, e deve ser, sabe o que ele falou hoje? Ele chamou as pessoas que estão, o Correio Brasileiro soltou uma notinha, dizendo que tem pessoas que estão ameaçando juiz, ameaçando de morte, o que é errado, não tem que ameaçar juiz nenhum de morte, mas qualquer maluco faz isso, qualquer maluco faz isso, né? Qualquer pessoa que esteja insatisfeita, pode fazer aí, ameaça é crime, primeiro que ameaça é crime, então essas pessoas têm que ser investigadas, não pode ameaçar juiz de morte, ministro de morte, a gente pode pedir o cumprimento da lei, mas sabe o que o Celso de Mello falou? Falou que essas pessoas são bolsonaristas fascistoides, então ele acha que alguém que ameaça juiz de morte, primeiro, ele já pressupõe que é bolsonarista, e bolsonarista fascistoide, então esse homem não tem a menor condição de continuar tocando esse inquérito, a menor condição, ele tem que ser afastado do inquérito. Gente, compartilhem esse vídeo, curtam, compartilhem bastante esse vídeo.